Olha, essa visita do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, ao Centro de Acolhimento de Refugiados Venezuelanos, lá em Roraima, ela não teria nada de estranhável, não fosse pelo fato de que ela ocorre na reta final da campanha à reeleição do Donald Trump. Na campanha de 2018, o Bolsonaro tinha prometido relações internacionais sem viés ideológico. Pouca gente deu atenção, natural, porque nas campanhas brasileiras, continua valendo uma máxima que o Ulisse Guimarães costumava dizer na década de 80, que o Itamaraty só dá voto no Burundi. E agora estão querendo atualizar essa frase. Espera-se que a política externa brasileira renda votos lá na Flórida. Nessa visita relâmpago à cidade de Boa Vista, o Pompeo trouxe para o Brasil a campanha à reeleição do Trump. Ele queria ver, sobretudo ser visto ali naquela região, disse o óbvio que o ditador Nicolás Maduro está destruindo a Venezuela e falou não para os repórteres que estavam lá para ouvi-lo, mas para a equipe de campanha do Trump. Portanto, o que o Trump deseja, e o Pompeo veio com essa missão, é afagar o eleitorado latino ali da Flórida, o que pode fazer alguma diferença numa disputa presidencial que tem sido reenida nos Estados Unidos. O que não se compreende é o papel que o governo Bolsonaro impõe ao Brasil. Podia ter dito, ah, o Pompeo quer vir, vamos esperar passar a eleição, aí você vem, vai ser recebido aqui com fanfarras. Agora, a conversão de Roraima numa extensão da Flórida deu à submissão do governo Bolsonaro um ares de patologia. Todo brasileiro sensato deve desejar que o Nicolás Maduro se estrepe e que a democracia volte a vigorar na Venezuela. Mas a terceirização do Itamaraty à Casa Branca é um vexame, que não faz uso às tradições da diplomacia brasileira. O bom senso recomenda que o Brasil mantenha boas, ótimas relações com os Estados Unidos, mas não exclusivamente com o Trump. Ao contaminar a política externa do Brasil com essa visão ideológica e personalista, o presidente Bolsonaro abandona princípios que são seculares na diplomacia brasileira. O princípio de não intervenção em assuntos domésticos de outros países, de independência nacional, além de não remover a ditadura venezuelana, impõe riscos desnecessários ao Brasil. E se esses votos que o Pompeo imagina que ter obtido lá, com essa visita a Roraima, votos dos latinos lá na Flórida, se isso não fosse suficiente para reeleger o Trump? Suponha que o Trump perca a eleição. O Brasil vai estar em apuro, vai ter que lidar, não vai romper relações com os Estados Unidos. E vai ter que lidar com o Joe Biden. Para que ficar comprando essa briga desnecessariamente? O mais curioso é que o Brasil faz todas as vontades do Trump sem receber contrapartidas. Dias atrás, o presidente americano impôs ao Brasil uma redução na cota de exportação do aço brasileiro. O Planalto e o Itamaraty não deram nenhum pio. E ainda brindaram os Estados Unidos com a manutenção da isenção de tarifa para o etanol americano. Permitiu que o Trump fizesse média lá com os produtores de milho. O etanol dos Estados Unidos é feito do milho. Prejudicam as usinas de cana no Brasil, sem obter nenhuma contrapartida para o açúcar brasileiro, que continua enfrentando tarifas salgadas nos Estados Unidos. Então a gente não tem nada em troca. O Bolsonaro costuma dizer que tem uma relação de amor com o Trump. Acho que ele precisava invocar aí a lei Maria da Penha, porque ele só está apanhando nessa relação de amor. Isso é o que está em jogo. Não é o fato do secretário Pompeu vir ao Brasil.